Pela estrada Pela estrada Pela estrada Pela estrada Pela estrada Pela estrada Vim um homem Lendo a Bíblia Sem entender Um negrão abençoado Voltando de Jerusalém Tinha fama e posição Mas foi adorar a Deus E em seu carro estava lendo Algo que não entendeu Mas o Espírito de Deus Disse a Felipe Te aproxima deste carro Algo que espera Serve o meu E Felipe Perguntou aquele homem Entendes tu o que leis E se ele como poderei entender Se não há quem me explique Felipe aproveitou o momento Falou de Jesus Para o homem A glória de Deus Envolveu o lugar Tiveram que parar O eunuco quis ser batizado Por dentro já estava queimado E quando da água saiu Felipe foi arrebatado E o negrão transformado No poder de Deus Seja um negrão abençoado Negrão abençoado No poder de Deus